Já licença? Licença, abre espaço aí rapaziada Chegou uma encomenda aqui O que será que tem aqui dentro mano? Vocês querem que eu abra essa caixa? Eu só vou abrir essa caixa se tu se inscrever no canal agora Vai, clica no botão inscreva-se aqui embaixo Quem será que mandou isso aqui rapaziada? Tem um bilhete aqui mano Vamos ver o que tá escrito Olá moça, você ainda não me conhece Mas eu sou o seu maior inimigo Eita Será que você esconde algo dentro da sua barba? Tenha cuidado Te mando esse presente como um aviso Assinado, barbeiro maluco? Isso aqui deve ser brincadeira mano Onde é que foi parar? O que que é isso? Box Bull Deixa na galera aterrorizada Com minhas pernas de mola Vou atrás de você e te pego com a garrafia Eu sou uma caixa de surpresa Um visual assim ninguém tem Se me ver é melhor fugir Mas toma cuidado se entra no trem É o Box Bull Nem se for no Roblox tu De cola Ganha de você é mole Se treme todo com as pernas de mola Mano sua rima não cola Agora se enrola Olha que coisa bem louca Cabeça quadrada e peluda Pegaram um puff e cortaram no mim Fizeram uma boca Aqui tu não usa recurso desse jogo Eu sou proprietário Sou o novo monstro do momento E acabo com todos os funcionários Fico dentro dessa caixa Se a manivela girar Você se ferra Melhor que o Hulk Melhor que a mami Eu sou a verdadeira fera Minha rima que é fera Então espera galera Deixa que eu resolvo aqui Eu vou pegar ele e quebrar a manivela Aí quero ver como ele vai sair Eu te ganho nessa faixa Rima boa na batalha A moça faz já Ideia boa não encaixa Porque tu nunca pensa fora da caixa Porque eu não sou rapper Eu sou um brinquedo Que te bota medo Quando tá jogando Eu sei que eu não rimo Mas se chega perto Minha música você escuta tocando Já tô falando que eu tô bombando Sou mais cruel E mais ruim Sou tão demais que mal apareci E já fizeram um jogo só pra mim Tu vai perder então deixa avisado Porque a vitória a mussa tem visado Tá no jogo separado Porque no original você foi deletado Deixado de lado Jogado coitado Quando li o nome entendi Por que cê é tão suado Se chama Projeto Playtime Lançaram você sem ter finalizado Tu fala mal mas eu não me intrigo É que aqui eu sou seu inimigo Sobreviventes nunca sobrevivem Por isso todos querem jogar comigo Pra ir correndo atrás dos amigos Deixando todos eles ofegantes A estrela do meu peito não brilha Mas minha mente é muito brilhante Eu não me iludo Sei que nessa track É mais um que não sabe escrever uma linha Tudo bem te ajudo Tô sem grip pack Mas se tu quiser eu te dou uma mãozinha Eu sou apenas um sobrevivente O seu talento ainda tá pendente Independente se tu é uma caixa de surpresa Na batalha o mussa que é surpreendente Toma Eu sou barbeiro maluco Eu que te mandei essa carta Cuidado comigo Baixe agora essa skin irada No Mussolmano Game Clica no primeiro link da descrição E jogue agora com essa skin Clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha Que tá muito louca rapaziada E clica aqui embaixo Pra eu ver jogando vários jogos Até daqui a pouco Boom Bia Obrigado.